Gente, hoje eu vou fazer o tour pela casa que vocês pediram muito lá no Instagram. Pra quem não sabe, eu me mudei e hoje eu vou fazer o tour pela casa nova. A gente vai começar pelo pátio. O pátio é bem grande, bem amplo, ó. Tudo isso daqui é um pátio. Aqui, logo nessa entrada, que é essa porta grande, é a sala. E pra cá, essa janela também que vem aqui, é a janela do meu quarto, tá? E agora a gente vai o quê? Eu vou começar a fazer o tour pela cozinha, que é a minha parte favorita, é a cozinha. Tô vindo aqui, ó. A cozinha lá também tem essa porta grande. Vindo pra cá, já dá com a sala de jantar. Aí a gente comprou essa mesa. A gente não, a minha sogra comprou essa mesa. E logo aqui tem o balcão. Gente, o que eu gostei dessa cozinha foi o balcão. Porque dá pra gravar vídeo de receita e dá pra gravar vídeo do almoço, que vocês gostam tanto, né? Aqui, antigamente tinha um armário da antiga moradora. Porém, ela tirou, né? Que ela teve que levar, obviamente. Porém, ainda não tem armário, tá? Aqui a gente guardou algumas coisas, tipo micro-ondas, coisas que a gente já tinha, a gente trouxe lá de casa. Aqui a gente colocou a geladeira, fogão e aqui fica a pia. E logo aqui embaixo, deixa eu fechar aqui. E logo aqui embaixo já tem um armário. Já tinha esses armários aqui embutidos. Que eu acho que a antiga moradora fez, né? Planejou, tá? Pra cá, andando pra cá. Ela fez essa parte daqui pra colocar a parte da máquina de lavar. E aqui tinha uma pia, porém ela tirou essa pia. Aqui a gente não sabe o que vai fazer ainda. Mas eu acho que a minha sogra vai colocar a máquina de lavar aqui. Tu vindo pra cá, tu vai encontrar o quintal. O quintal é bem grandinho. Ah, Luciana, tá só o do sutiã aqui. Vem. Tu vai encontrar o quintal. Minha sogra passando só o do sutiã, diz. Tu vai encontrar o quintal. A dona Gaia, que a dona Gaia, ela fica aqui na parte dessa área. E o quintal é bem grandinho, tá? Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes essa parte aqui do quintal. Agora a gente vai pros quartos. Não vou mostrar pra vocês o quarto da minha sogra, porém, por quê? Porque ainda falta ela ajeitar. Falta guarda-roupa, falta cama, falta um monte de coisa. Mas tu vindo pra cá. Aqui na cozinha tem essa parte do corredor que vai pros quartos. Vem aqui comigo. Tu vindo pra cá. Logo chegando aqui, passa pra aí, amor. Aqui é o quarto da minha sogra. Porém, eu vou mostrar pra vocês porque é dela. Porque eu vou sair de dela e o quarto é dela, tá? Aqui nessa porta é o banheiro. Só tem um banheiro nessa casa, tá, gente? Entrando aqui, vou mostrar rapidinho pra vocês o banheiro. Aqui tem uma bancadinha, tem a pia, tem o vaso e tem essa parte aqui do boxe que é pra tomar banho, né? Aí essa parte do boxe. O banheiro é bem grande, é maior... É maior do que o de lá de casa? É maior do que o lá de casa, na casa da mamãe. E aí é bem grande também. Gostei muito também por causa dessa bancada aqui que a gente pode guardar as coisas, tá? Agora eu bora pro meu quarto. Tu andando aqui no corredor, tu vai encontrar outro quarto. Essa casa tem três quartos. Esse quarto aqui vai ser... Eu acho que a minha sogra vai deixar por as visitas. Não sei muito bem. Aqui tem algumas caixas ainda da mudança, porque a gente não organizou tudo ainda, que dá falta organizar muita coisa. Aí aqui nesse quarto, a antiga moradora fez tipo um closet, pode dizer, um closet aqui de concreto. E concreto não, de tijolo. E vai continuar aí. Não sei se a minha sogra vai tirar, mas vai continuar aqui esse guarda-roupa. Agora vou mostrar pra vocês a sala. A sala é essa. Falta a televisão, falta o armário, falta o sofá. Ainda não tem. Você vai comprar um pouco a meu tempo, né? Aí fica uma mesa ali do meu esposo, que ele trabalha. Aí fica aqui na sala. E aqui, gente, é o meu quarto, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de faxina. Aqui é o meu quarto. Vou ligar aqui a luz. É o meu quarto. A gente ainda não organizou todo ele, porque ainda falta pintar. Aqui fica a cama, fica o guarda-roupa. Eu coloquei o espelho aqui. E aqui fica o quarto da gente, pra gente gravar, né? E também fica a penteadeira. E a gente colocou uma televisãozinha aqui em cima da penteadeira. É basicamente isso, pra quem tava curioso pra conhecer a casa. O Tuper na Casa foi esse. Falta fazer muita coisa. Falta pintar, falta ajeitar o piso, falta comprar móvel, enfim. A gente vai comprando com calma, né, mana? E vocês queriam muito ver, e eu gravei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma conquista muito grande. E eu queria compartilhar com vocês. E é praticamente isso. Um beijão. Se vocês gostaram, eu curto o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, e vai ter muito vídeo de cozinhando pra vocês nessa cozinha. E muitas receitas também. E tchau. 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 Tchau.